Olá, aqui é o Max Macedo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana do Aprendizado Canino. Nós teremos quatro encontros nessa semana. Em cada encontro tratarei de um assunto. No nosso primeiro dia eu tratarei sobre os cinco problemas básicos e mais comuns que sejam proprietários, sejam treinadores e enfrentam com seus cães na rotina, no dia a dia. No segundo dia eu tratarei sobre os equipamentos básicos mais essenciais que todo proprietário ou mesmo todo treinador precisa conhecer, saber como funciona, como atua no cão e como utilizar. No nosso terceiro dia eu tratarei de dois aspectos importantes do nosso relacionamento com os nossos cães que farão com que eles tenham mais confiança em nós, não fugindo em determinadas situações ou mesmo retornando para nós quando nós arremessamos uma bola ou algum outro brinquedo. E no último dia, na quarta aula, eu entrarei em assuntos mais voltados para aqueles ou que já são profissionais e querem se aperfeiçoar, se aprimorar ou para aqueles que aspiram em algum dia, em algum momento, tornarem em profissão aquilo que agora é uma grande paixão. Nessa nossa primeira aula, tratarei sobre cinco problemas básicos, mas que são cinco problemas que têm uma grande inter-relação entre eles. Eles são, na verdade, conectados por um problema básico, que é o problema de relacionamento. É uma aula bastante densa, mas é bastante aplicada. Então, é uma aula densa, ela é longa, então eu peço para vocês que tenham bastante paciência, bastante atenção, bastante dedicação, porque com certeza ela tratará ou em um ou em outro caso, ou nos cinco casos, de assuntos que com certeza vocês vivenciam no dia a dia. Vamos agora, então, ao problema número um. É aquela velha e comum história que muitos e muitos proprietários relatam. Ah, eu chego em casa e o meu cão sabe que fez coisa errada. Ele destruiu um chinelo, destruiu uma poltrona, não sei, algum objeto importante. E eu tenho certeza que ele sabe, porque quando eu chego em casa, ele já nem aparece mais na sala. Vou procurar, ele está escondidinho lá na área de serviço, ou num quartinho lá no fundo, ou debaixo da poltrona, e está todo encolhidinho com o rabinho abanando, porque ele sabe que ele fez coisa errada. Pessoal, isso é uma grande incompreensão do universo canino, mas, na verdade, mais do que a incompreensão do universo canino é uma incompreensão de como funcionam os mecanismos de estabelecimento de conexões entre causa e consequência. Bem, temos que ter uma compreensão teórica inicial para que a gente possa adentrar a compreensão desse problema propriamente dito. Se a gente não tiver a compreensão da teoria, fica muito mais difícil de compreender o que de fato ocorre e a gente acaba entrando em romantismo ou opiniões baseadas em emoções e sentimentos e começaremos a viajar nos mitos e nas lendas a respeito da capacidade que o cão tem de discernir ou não determinados fatos, determinadas ocorrências. Vamos tentar compreender. Lá no meu e-book eu mostrei que para que haja uma conexão simples, inicial, entre dois sinais, uma das coisas necessárias é um tempo máximo de emparelhamento entre esses dois sinais. Esse tempo máximo é lógico que nós estamos lidando com biologia e isso giraria em torno de dois segundos e meio a até três segundos, sendo que a partir de cinco segundos de distância entre a exposição de um sinal e outro, já há início de completa desconexão entre esses dois sinais. Vamos tentar primeiro exemplificar isso num outro quadro, numa outra figura, para depois a gente trazer para esse quadro que eu narrei no início desse tópico. É muito comum quando um treinador ou quando um proprietário que tem o cão sob a sua obediência manda o cão deitar, aí o cão permanece deitado, o condutor ou o proprietário se retira, vai fazer alguma coisa, seja numa competição. Nas provas de adestramento existem esse exercício, nós chamamos exercício de permanecer deitado sob distração, mas isso pode ocorrer quando eu vou a uma padaria ou eu vou num determinado local, mando meu cão deitar e vou ali no caixa pagar alguma coisa. Quando eu retorno ao meu cão, aquele cão que é treinado dentro de formalidades, o que que normalmente nós ensinamos ao cão, eu paro do lado do cão, dou o comando, senta, ele toma a posição, senta, ou dependendo do treinador utiliza o comando, junto, o cão toma a posição junto e aí sim ele sai para caminhar, para passear ou na prova ele segue para o exercício subsequente. A grande questão é que é muito comum que o condutor ou o proprietário se aproxime do cão e ao parar do lado do cão, antes dele emitir o comando junto ou o comando senta, o cão já toma a posição senta, sem que seja necessário o comando. Isso começa a ficar fora de controle e muitos treinadores acabam por perder a cabeça e querer corrigir o cão, mas na verdade isso seria corrigir o cão por algo que o treinador sem saber ensinou. Como que o cão aprendeu isso do treinador? Basta compreendermos a questão do timing de conexão e o timing de desconexão. Toda vez que o treinador ou o condutor para do lado do cão, dá o comando junto, no intervalo menor que 3 segundos. Para do lado do cão, dá o comando junto ou senta no intervalo menor de 3 segundos. Depois de N repetições, quando o condutor para do lado do cão, é como se o cão falasse para o condutor, não precisa falar não que eu já sei o que vai acontecer, ele vai tomar posição do lado do condutor. Por quê? Porque o cão já conectou a tomada de posição sentado junto, não com o comando, o comando agora já foi suprimido. A conexão foi com a tomada de posição do seu proprietário ao seu lado. Então o cão conectou com o quadro, posicionou do lado e já é, entre aspas, o comando para que ele tome a posição sentado. Então vamos dar uma receitinha simples para evitarmos esse problema. Se ao invés de parar do lado do cão, chamar junto, faça diferente. Pare do lado do cão, espere pelo menos 5 segundos e aí sim chame junto. Dessa forma, o cão perderá a conexão entre a aproximação e parada do condutor com a tomada de posição junto. É como se ocorre aí um abismo, é como se ocorresse um abismo entre as duas coisas. E o cão estabelece apenas a conexão do comando junto com a tomada de posição junto. É um exemplo simples da importância do conhecimento de como funcionam as conexões entre dois sinais. Isso está tudo muito bem detalhado, de uma maneira simples, mas de uma maneira bem fundamentada no meu e-book, Entendendo o Aprendizado Canino, o início de tudo. Então eu encorajo-os a dar uma lida e tentem compreender como é que funciona isso lá. Isso foi inicialmente descrito com os primeiros cientistas lá do início do behaviorismo, Ivan Pavlov, Eduard Tornidaic, que começaram com os estudos do aprendizado animal. E isso foi... eles utilizaram... o Pavlov utilizou o cão como o modelo experimental inicial dele. Tornidaic trabalhou com o gato dentro daquela caixa problema. E isso foi extrapolado para o aprendizado humano, mas isso pode ser generalizado para todos os tipos e para todas as espécies em que nós intentamos ensinar. Ok, vamos voltar então ao quadro do cãozinho, que quando a gente chega em casa e ele já está escondido. Sempre lembrando, e eu conto a história de como funcionou o experimento do Pavlov no meu e-book. É um e-book gratuito. Pessoal, eu mais uma vez encorajo todos a lerem. Nós temos tanta carência de conhecimento, tanta carência de material, e foi disponibilizado um material gratuito que pode facilitar demais a compreensão e a minimização dos problemas de relacionamento e comunicação com os nossos cães. Fica aí, mais uma vez, o encorajamento. Vamos estudar, vamos conhecer como funciona, para que a gente não fique desesperado tentando achar ferramentas para solucionar problemas que, na verdade, a origem desses problemas é central. É a origem de compreensão de comportamento e de relacionamento homem-cão. Se as conexões são estabelecidas inicialmente entre sinais muito proximamente emparelhados e, se todo comportamento é consequência dele mesmo, ou seja, todo comportamento bem-sucedido leva a um aumento de sua própria ocorrência, vamos imaginar o quadro. O meu cãozinho, filhotinho, está dentro de casa e eu saio de manhã para trabalhar. E o meu cão ficou sozinho. Aí, ele fica triste porque eu fui embora, ele chora um pouco, daí a pouco ele para de chorar e, de repente, percebe que tem um mundo à volta dele. A casa é um grande mundo para o cãozinho. Aí, ele vai, olha a poltrona, chega perto, cheira, às vezes, um mosquito, uma borboleta e ele segue. Aí, de repente, ele chega, cheira a borboleta na poltrona, a borboleta voa, o mosquito voa. Mas, de repente, algo o interessou na poltrona. Ele sentiu o cheiro, aí sentiu que a poltrona é fofinha, aí resolve dar uma mordida. Quando ele dá a mordida, ele começa a ter a sensação de presa. E a gente volta lá nas questões comportamentais inatas. O impulso de caça, dependendo do cão, ali é evocado. E aí, ele tem a sensação, ele começa a morder mais forte, começa a sentir gostoso, está bom morder, aí morde, 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 aí começa a puxar, puxar, puxar e, de repente, ele consegue arrancar um pedaço do tecido e da almofadinha daquela poltrona. Quando ele faz isso, ele teve marcado ali na mente dele que ele foi bem-sucedido naquela primeira expressão que ele teve do impulso de caça naquela situação. Todo comportamento bem-sucedido tende a aumentar a sua futura ocorrência. Então, gravem isso. Aí, ele andou a tarde inteira com aquele pedaço de almofada na boca, todo feliz e orgulhoso. O impulso de caça, ele tem como sua conclusão o carrear a presa para um lugar seguro. E aí, ele carrega de um lado para o outro, carrega de um lado para o outro, carrega para um lado, carrega para o outro. E, no final da tarde, de repente, ele ouve um barulho na maçaneta da porta. Quando ele ouve o barulho, ele se levanta e olha para a maçaneta da porta. A porta se abre. É o dono dele. É lógico que ele fica feliz quando o dono chega. Aí, ele fica feliz quando o dono chega, só que ele se lembra. Bom, espera aí, mas eu tenho o meu, o meu pertence, a minha posse. Aí, ele pega a posse que ele acha que é dele e vai até o dono. E ele vai até o dono para brincar com o dono, tendo para ele que aquele objeto é dele. Aí, ele vai brincar com o dono. Quando o dono vê, uau, já briga com o cão. Alguns donos até já pegam, já dão tapa nele, ou como alguns orientam, pegam um jornal, enrolam e batem no filhote, ou esfregam o nariz do filhote naquele pedaço de almofado ou acolchoado do sofá. Naturalmente, o filhote vai sair fazendo até xixi no chão e vai sair correndo. Quando ele sair correndo, o dono que já está por entornar o caldo, com a paciência, com aquele filhote, já não dá atenção, xingou ele, entrou cansado dentro de casa, e foi lá tomar o seu banho e jantar. A escapatória que o filhote teve foi fugir do dono e ir lá para o cantinho dele para chorar as mágoas dele. Ok, no segundo dia, essa pessoa, esse proprietário, foi trabalhar novamente. O filhote ficou triste que o seu proprietário foi trabalhar. Mas, de repente, ele começou a observar ao seu derredor e lembrou que tem um mundo divertido para que ele possa explorar. E aí, ele viu aquela poltrona. Se, no dia anterior, ele foi até aquela poltrona e mordeu, hoje, a chance dele fazer isso é muito maior. Por quê? Porque todo comportamento bem-sucedido leva a um aumento da ocorrência desse próprio comportamento. E, no dia anterior, ele foi muito bem-sucedido. Porque ele empreendeu uma mordida e atingiu o objetivo dessa mordida. Ele conseguiu ter a sensação gostosa de lutar com a presa e arrancar a presa e sair carregando aquela presa pela casa dele. Só que, no final da tarde, ele ouve um barulho da maçaneta. Quando ele ouve o barulho da maçaneta, ele fica meio na dúvida. A almofada já está ali, o acolchoado já está ali do lado dele. Aí, abre a porta. Quando abre a porta, o proprietário... Mas, de novo! Aí, o filhote já sai correndo lá para aquele esconderijo dele. Aí, o proprietário vai lá, pega o filhote, esfrega o focinho dele naquele pedaço de acolchoado, daquela poltrona que o proprietário tanto gostava. E o proprietário vai muito bravo com o filhote. O proprietário vai, enfim, tomar banho, jantar e pronto. E o filhote vai para o cantinho dele para se proteger. No dia seguinte, o proprietário sai para trabalhar de novo. O filhote começa a explorar novamente, porque faz parte da natureza infantil. Essa curiosidade, essa disposição para explorar. E aí, o filhote vê aquela poltrona. Ele, eu não tenho nada para fazer mesmo. Vou dar mais uma mordida naquele negócio que foi tão gostoso de brincar. Foi lá, mordeu novamente, lutou. E aí, ele já começou a desenvolver habilidades de luta e de mordida que antes ele não tinha. Então, tornou-se mais prazeroso ainda. Conseguiu arrancar mais um pedaço da poltrona. Brincou com aquele pedaço da poltrona o dia inteiro. E nesse dia, ele resolveu despedaçar a poltrona inteira, porque ele já está com muito mais habilidade e está tudo muito mais fácil para ele. Aí, chega o proprietário em casa. Quando o filhote, vocês podem imaginar o que o filhote vai fazer. quando ele ouvir o barulho da maçaneta da porta? É muito fácil de esperarmos que esse filhote, quando ouvir o barulho da maçaneta da porta, vai sair correndo, não vai nem esperar o proprietário abrir a porta, vai sair correndo e já vai estar lá no esconderijo dele. Eu acho que agora o quadro está mais fácil da gente compreender. O filhote passou a fugir do proprietário. Por quê? Porque ele sabe que ele fez coisa errada? De forma nenhuma. Ele conectou a aproximação do proprietário com aquela surra que ele tomou. Ele não consegue conectar que ele tomou essa surra porque ele fez algo errado. Como fazer algo errado se o filhote não sabe o que é certo e o que é errado? E se ele não sabe nem sequer a consequência positiva por algo ou a consequência negativa por outra coisa? Não houve para ele um processo de conexão negativa, por exemplo, entre tentar morder e ser repreendido. Para isso, o proprietário teria que estar observando-o, supervisionando-o e, no momento que ele mordesse, o proprietário trouxesse uma conexão, uma consequência negativa. Que consequência negativa? Não sei. A consequência negativa aí é também conceitual. O importante é compreendermos o conceito. Agora, qual a consequência negativa? Para alguns cães, um simples alterar do tom de voz vai fazer com que o cão ceda. Então, uma alternativa seria o cão foi morder. Quando ele foi morder, não espere ele morder e tomar corpo, tomar força o comportamento, não. Ele chegou a encostar no início do comportamento, chame a atenção energicamente do filhote. Porém, quando o filhote assustar, porque é natural que ele assuste, seja amoroso, convidativo, abaixe no chão, chame o filhote convidativamente. O normal é o filhote, quando ver o dono o convidando, o filhote ir para cima do dono e aí o dono apenas o recebe afetuosamente e preferencialmente dê um pouquinho, alguns grãozinhos de ração. E aí, toda vez que o filhote for na poltrona, não. E abaixa no chão. Imediatamente após o filhote deixar de morder e olhar para o proprietário, que emitiu essa voz um pouco mais forte, o proprietário não pode mais estar com aquela postura de repreensão. O proprietário tem que ter esse feeling e essa resposta rápida. Chamou atenção, quando o filhote assustou e olhou para o proprietário, o proprietário já tem que estar totalmente aberto a receber o filhote. Abaixa no chão, mostra uma silhueta convidativa, o filhote vem, depois que o filhote vem, brinca bastante com ele, e aí a gente pode alimentá-lo. Podemos usar o clicker e dar comida. Naturalmente, para que o clicker tenha o efeito adequado, a gente tem que ter feito um bom condicionamento prévio. Clicker, comida, que muitos chamam de carregar o clicker. É uma outra coisa importante. O clicker é só ser usado depois que o filhote chegar no condutor. Então, o filhote tentou morder a poltrona. Um comando negativo, forte? Não! O filhote olhou para o condutor, o condutor imediatamente responde ao olhar do filhote. Como? Abaixa a silhueta, se torna convidativo, um tom de voz bem mais ameno, o filhote vem, quando o filhote vem, chegou nele, click, comida. Com esse procedimento geral, é lógico que nós temos variantes nos procedimentos, temos diferentes respostas dos cães, mas essa é a linha de raciocínio geral desse procedimento. Com esse procedimento, nós conseguiremos estabelecer uma conexão no filhote de que aquele comportamento traz consequências negativas. Porém, responder positivamente ao chamado do proprietário vai trazer-lhe consequências positivas. Aí eu tenho certeza que alguém aí está perguntando, mas como eu vou ensinar isso para o filhote? Como esse proprietário que foi citado aí nessa história hipotética poderia ensinar isso para o filhote? já que ele foi trabalhar? E aí eu digo o seguinte, eu tenho hoje um menino, meu filho tem 3 anos de idade, eu não quero que ele corra o risco de bater o meu carro. O que é que eu faço? Não dou a chave do meu carro para ele, nem deixo ele sozinho no meu carro com a chave. Ou eu não quero que o meu filho corra o risco de atravessar uma rodovia e seja atropelado. O que é que eu faço? Não deixo ele sair de casa sozinho. Então é muito, deve ser muito claro, deveria ser muito claro para as pessoas a compreensão de que o indivíduo que está em formação, ele não pode ter contato com aquilo que traz risco para ele ou aquilo que nós consideramos errado sem que seja sob nossa supervisão. Isso é educar. O segundo problema comum que eu vou tentar elucidar o que ocorre e como nós podemos agir para evitá-lo e ou para corrigi-lo. Que é uma observação e uma reclamação constante. Meu cão me obedece, mas ele foge de mim quando ele percebe que ele está num ambiente novo ou num ambiente que tem algo mais interessante para ele. Na verdade, esse tipo de coisa nós somos os responsáveis por criar no cão. Nós não podemos esperar que um cão que está em formação ele já tenha o discernimento, como muitas pessoas gostam de atribuir ao pobre do jovem cão, o discernimento necessário para fazer o certo e o errado. Como eu falei anteriormente, o cão não conhece o que é certo e o que é errado. Nem o cão treinado sabe o que é certo e o que é errado. Certo e errado são convenções humanas. Nós, simplesmente, através da educação, tentamos fazer com que o cão se comporte da forma que nós desejamos e deixe de se comportar da forma que nós não desejamos. Então, o proprietário vai passear com o cão e aí chega numa praça, ele acha que ele tem um bom vínculo, um bom elo de ligação com o seu cão, aí chega numa praça, tira a guia do cão e o cão vai brincar. O cão vai brincar, aí ele chama o cão, o cão vem nele. Aí ele vai para outro lugar, o cão vai brincar, ele chama o cão, o cão vem nele. e aí ele vai num outro lugar, ele chama o cão, só que naquele determinado momento, o cão viu uma borboleta ou viu alguma coisa mais interessante e o cão não veio até ele. Aí, o cão acaba por descobrir uma coisa que talvez nós não sabíamos que ele descobriu naquele momento, que ele estava sem guia. Talvez até o momento ele não tivesse percebido que ele estava fora do controle do condutor. Aí o condutor vai e quando consegue pegar o cão por algum motivo ou porque em outra ocasião o cão voltou até ele ou porque ele foi atrás do cão e conseguiu cercá-lo, empurrar lá o cão em algum local, ele vai e coloca a guia no cão. Ótimo! Aí ele vai passear com o cão de novo, o cão está com guia, naturalmente, o cão não foge. Porém, a partir de agora, o cão muito mais rapidamente correrá, incorrerá, no risco de fugir do seu proprietário. Porque agora, tão logo o proprietário desengate o mosquetão da guia, o cão terá a condição de muito mais rapidamente perceber que ele está fora do controle do proprietário. portanto, o maior segredo para que o cão não saia do controle do proprietário é nós termos a paciência e respeitarmos o fechamento do ciclo do aprendizado. O cão tem que passar a transitar com guia durante todo o processo de aprendizado, de tal forma que eu consiga todas as vezes, 100% das vezes que eu chamar o meu cão, eu ter o recurso da guia para que ele não saia do meu controle. Ele recebe a consequência negativa que varia de indivíduo para indivíduo, o nível da dose, a forma com que ela é aplicada, às vezes, uma mera repreensão, às vezes, um toquinho na guia é suficiente, dependendo da robustez do cão física ou também do seu ímpeto de temperamento, às vezes, um toque mais forte na guia, mas o que é importante, o que é mais importante de fato, não é a dose da consequência negativa, e sim a coerência e o balanço entre a aplicação do negativo quando o cão tenta fugir dentro de uma sequência de exposição dos estímulos e tão logo o cão insinui uma possibilidade de retorno e que insinuação seria essa? O simples fato de olhar para o seu condutor, o condutor imediatamente tem que mudar a postura, ele tem que abaixar no chão, mudar o tom de voz, ser convidativo e quando o cão vier, gerar uma consequência maior positiva, uma comida, um pouquinho de ração, por exemplo, e aí, como eu falei no tópico anterior, o uso do clicker pode ser muito interessante, o cão retornou, clique, comida. Segredo, então, jamais um cão que está ainda no processo de aprendizado retirar a guia e aí eu vou citar, como eu cito outras vezes, um grande professor que eu tive, um camarada jovem ainda, mas que muito me ensinou, ele contou de uma época que ele vivia, ele ainda vive na Alemanha, seu nome Tobias Olenic, muitos conhecem, é um treinador muito famoso e ele sempre conta esse caso, ele era jovem, começou a fumar e aí lançaram na cidade dele e em outras regiões da Alemanha uma máquina que ele chegava lá, punha a moeda e tirava o cigarro. Num determinado dia, ele errou a sequência e apertou o botão da saída do cigarro antes de colocar a moeda. o cigarro caiu, ele achou estranho, tirou o cigarro, pensou um pouco naquilo, testou de novo, apertou o botão, caiu o cigarro novamente. Ele era jovem, muito jovem e logo, logo ele comentou isso com os colegas dele, os adolescentes e todo mundo começou a apertar o botão para tirar o cigarro. Não é só brasileiro que faz isso não, é uma história ocorrida com alemães e ele falou que a partir daí com pouco mais de uma semana a empresa já havia recolhido todas as máquinas que estavam com aquele problema, sanaram o problema e ele relata que mesmo depois de sanado esse problema, durante os oito anos que ele fumou, todas as vezes que ele chegava na máquina ele tinha o ímpeto de antes de colocar a moeda testar a máquina. Apertava o botão e depois mesmo aí o cigarro não caía mas ele ia e testava se o cigarro caía sem a colocação da moeda. Isso a gente chama de janela de fuga. A partir do momento em que foi criada uma janela de fuga a possibilidade a possibilidade dessa janela de fuga reaparecer no restante da vida do indivíduo é muito grande. Por isso, antes que a gente dê a chance do nosso pupilo, do nosso aprendiz de fazer as coisas de maneira livre por ele próprio, vamos esperar que o ciclo do aprendizado seja fechado e que todas as atitudes dele sejam feitas sob nosso controle e o condicionamento esteja feito. Então, recapitulando, nós andamos com o cão com guia, aí a gente começa a achar que ele já tem responsabilidade, já está sob nosso controle e a gente retira a guia. como ele está acostumado a voltar sempre para a gente e já há algum tempo estamos com guia, ele mesmo solto retorna. Porém, num determinado dia, tenha certeza, ele não vai retornar de pronto ao seu chamado por algum motivo ou porque na hora que você chamou, passou uma carreta e fez um barulho e o som do seu chamado não chegou muito claro no ouvido dele ou porque na hora que você chamou ele foi motivado a correr atrás de um passarinho. Porém, nesse momento ele fica na dúvida, essa dúvida gera conflito, o conflito faz com que ele tenha uma percepção diferente do contexto e logo de imediato quando você consegue pegá-lo, você coloca a guia nele e esse momento que você coloca a guia nele, ele tem nesse momento a conexão de quando ele estava sem guia e quando ele está com guia. A partir daí você volta a repetir tudo com guia, porém, tenha certeza que quando você retirar a guia novamente, as chances dele sair do seu controle serão aumentadas e em tempo muito mais rápido do que eventualmente ocorreu na primeira oportunidade. Então, como eu falo no meu e-book, repito aqui, qual é o segredo para se ter controle? Controle. E aí a palavra controle fica representada pela guia. Não deixe de ter controle do seu cão até que ele realmente tenha aprendido a responder o seu comando e isso requer um longo ciclo de aprendizado e de repetições. Agora, além disso, mesmo que o cão já tenha fechado o ciclo de aprendizado e já esteja sob seu completo controle, fica aí uma dica de segurança em ambientes sociais, em ambientes onde possa haver algum risco de fuga do cão com acesso à rua, numa praça pública, etc. Mesmo que o seu cão seja ultra-adestrado, nunca passeie com o seu cão sem guia. Os riscos sempre vão existir por mais que o cão seja adestrado e, lembrando inclusive de que nem todas as pessoas têm a obrigação de gostarem de cães e até não terem medo de cães. Então, o fato de andarmos com o cão com guia é não só uma proteção para o nosso cão, uma proteção para outros cães, uma proteção para outras pessoas, mas é um comportamento nosso de respeito e consideração por outras pessoas. O terceiro problema vivenciado que me é muito relatado é eu jogo a bola para o meu cão, meu cão pega a bola, mas muitas das vezes ele não retorna para mim e aí fica aquela situação vexatosa, eu ter que correr atrás do meu cão com a bola. E é interessante porque isso é um questionamento não só de proprietários comuns que não têm conhecimento ou não têm experiência. Recentemente eu tive esse questionamento de diversos profissionais dizendo Max, como eu faço para que o meu cão aprenda a retornar para mim com tamanha disposição e naturalidade com a bola, com o brinquedo, com o frisbee, com o pedaço de pau, como eu vejo seus cães nos vídeos retornando para você? A minha resposta é sempre a mesma. Na verdade, nós não ensinamos, nós podemos até ensinar, mas de fato inicialmente nós não ensinamos o cão a voltar até a gente, é o contrário, nós acabamos por ensinar o cão a fugir de nós, porque é da natureza de um filhotinho sempre retornar para o seu proprietário. qualquer filhotinho bem novinho com 60 dias, com 70 dias que goste de uma bola e o gostar de bola é uma tendência natural, é um impulso, é inato, quando a gente joga a bola para ele ou joga algum brinquedo e ele desperta para a bola, vai lá e pega essa bola, a tendência natural desse filhote é isso, principalmente se ele estiver em um ambiente estranho, em um campo de treino, por exemplo, em um campo de futebol ou num parque é pegar essa bola e retornar para o seu proprietário. E por que disso? Porque quanto mais jovem é o cãozinho, maiores são as incertezas e as inseguranças que ele tem quanto aos ambientes, menor é a capacidade que ele tem de percepção dos ambientes, então o microambiente para ele é muito mais importante e a proximidade do seu proprietário lhe traz muito mais segurança. Normalmente ele tem muita dificuldade para sair de perto do seu proprietário, tanto é que se a gente jogar uma bola muito longe dependendo do filhote, mesmo que de perto ele goste e brinque com a bola, tem filhotes que não tem coragem suficiente para ir lá a uma distância maior para buscar essa bola e isso não deprecia a qualidade do temperamento do filhote e também não quer dizer necessariamente que depois de adulto esse filhote não será um filhote corajoso, isso é apenas uma constatação de uma fase da vida em que naturalmente o filhote tem inseguranças maiores em relação ao universo exterior, ele está começando a aprender a explorar, isso faz parte da natureza de um filhote, faz parte da fase de vida desse filhote. Então quando eu jogo a bola para um filhote, ele tem certa dificuldade para tomar coragem para ir lá saindo do território estabelecido naquele momento por ele nem em relação ao seu proprietário de ir lá buscar essa bola. Se ele tem dificuldade, ele tem medo de ir buscar a bola, quando ele consegue pegar a bola, qual que é a tendência dele? Retornar para o seu proprietário. Porém, qual é o procedimento comum dos proprietários? O filhote retorna com a bola e o proprietário que achou legal a brincadeira, quando o filhote está chegando, se inclina sobre o filhote, esticando a sua mão em direção à bola. Então vamos ver aí algumas questões comportamentais. Primeiro, nós temos que entender que nós, seres humanos, eu, Max, representam quase que um edifício, um arranha-céu em relação ao tamanho do filhote. Aí eu me projeto sobre meu filhote. Isso já gera uma sensação de insegurança nele. Além de me projetar, eu direciono a minha mão justamente para o objeto do desejo dele, da posse dele. A bola pode até ser de minha propriedade, mas na cabeça daquele pobre filhotinho que mal conhece o pequeno mundinho dele, quando a gente joga a bola para ele e ele consegue perseguir e aprender e capturar aquela bola, na cabecinha dele, ele conquistou algo e se ele conquistou algo, esse algo é de quem? Na cabeça dele, é dele. agora, como que algo que ele lutou para conquistar foi difícil para ele sair da zona de conforto, perseguir e morder? Quando ele chega perto do proprietário, o proprietário leva a mão justamente naquele algo que ele lutou tanto para conseguir, ele venceu as inseguranças dele, aí a gente toma a bola dele para arremessar de novo, o que para a gente é uma brincadeira divertida, para ele passa a ser um jogo de tomada de poder, de tomada de posse. Uma comparação que a gente pode fazer é você vai lá, consegue um emprego e aí termina o seu primeiro mês de trabalho e recebe o seu pagamento. Do que você recebe o seu pagamento, você sai fazendo planos, sai da loja, por exemplo, alguém que foi trabalhar no pet shop, deu banhos em cães um mês inteiro e aí recebeu o primeiro pagamento, aquele jovem lá com 17, 18 anos de idade, todo feliz com o primeiro salário, eu já tive isso quando eu trabalhei pela primeira vez em um canil com 18 anos de idade, trabalhei lá com 16 anos de idade nas férias numa papelaria, foi meu primeiro trabalho, quando eu ganhei meu primeiro dinheiro com o meu suor. Mas imagina, o garoto trabalhou no pet shop, um mês, recebeu o pagamento dele, fez muitos planos para aquele pagamento, saiu, quando ele atravessou a rua, o proprietário do pet shop o chama, fulano, volta aqui por favor, aí ele retorna para ver o que é, aí o proprietário fala, olha, nós estamos numa dificuldade aqui, teria como você deixar o dinheiro comigo, eu te pago na segunda-feira novamente, é porque eu tenho que pagar uma conta, e fala qualquer história lá, o pobre do garoto fica constrangido com medo de ficar mal com o chefe dele e entrega o dinheiro dele, aí quando chega na segunda-feira ele não ganha o dinheiro dele, imaginem que num próximo mês ele receba o salário dele de novo, e aí ele sai todo feliz, a tendência muito provavelmente é que ele saia mais rápido para atravessar a rua para ir embora, e se ele ouvir qualquer coisa que se pareça com o timbre da voz do patrão dele, a tendência é que ele finja de bobo e continue o seu rumo, porque ele sabe que ele corre o risco de perder o dinheiro dele de novo, não sei se é uma comparação, se é a melhor comparação possível, mas eu acho que com essa figura eu consigo trazer um pouco a mente de cada um o que talvez possa se aproximar do que passa na cabecinha do filhote quando ele traz a bola para próximo do território dele, onde está o proprietário, e a gente leva a mão na boca dele e toma a bola. E aí, o que é desencadeado com isso? Na medida em que a gente repete, a tendência é que ele comece a se aproximar, porém, cada vez mais aumenta a distância em que ele diminui a velocidade dele de aproximação. E aí, no que ele começa a diminuir a velocidade de aproximação a partir de um raio que cada vez mais se aumenta em relação, um raio de distância em relação ao seu proprietário, o que o proprietário tende a fazer? Isso é uma tendência nossa como humanos. Nós tendemos a nos projetar cada vez mais e esticar cada vez mais o braço para tentar pegar o filhote. E, naturalmente, cada vez mais essa distância que ele estabelece da aproximação dele em relação a onde nós estamos aumenta. Chega num ponto em que nós começamos a nos projetar tanto que nós começamos a nos deslocar para tentar pegá-lo. E aí, isso que era só uma distância de aproximação que cada vez mais se aumentava em relação ao proprietário começa a virar uma amplitude de um círculo e o filhote começa a abrir um perímetro ao entorno do proprietário. E no que ele começa a abrir um perímetro ao entorno do proprietário, o proprietário começa a projetar-se e persegui-lo mais. Começa a persegui-lo mais, o filhote começa a abrir o círculo e começa a entrar a partir de agora em fuga. na verdade isso é uma reação em cascata. Nós ensinamos o filhote a fugir de nós com o objeto. O natural na sua essência desde a terra infância não é o filhote fugir. O natural é o filhote vir até nós. Pois bem, então como nós devemos fazer para não criar esse problema? Bem, se o filhotinho vem naturalmente até mim, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é não me projetar sobre ele. Eu tenho que transparecer para o meu filhote que eu estou absolutamente confortável e feliz com a aproximação dele de mim e que eu não tenho nenhuma intenção de me projetar sobre ele e de, muito menos, de tomar a bola da boca dele. Eu posso ficar sentado no chão e quando o filhote se aproximar, permanecer indiferente e deixar o filhote brincar comigo. O máximo que eu posso fazer é quando o filhote se aproximar bem próximo de mim, eu levar a mão por cima dele, acariciá-lo, mas sem dar a sensação que eu vou tentar segurá-lo, tira a mão, põe a mão novamente, tira a mão. Eu não tenho nada com a bola que é dele, pertence a ele. Por que pertence a ele? Porque eu arremessei para ele, ele conquistou a bola dele. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser leal, a bola pertence a ele. Ah, mas alguém pode me perguntar, ah, então quer dizer que acabou a brincadeira? Não. Eu posso ali esperar passar 5, 10 segundos, tempo de desconexão, de repente, eu posso sacar comida e apresentar para ele, quem sabe não seja uma boa alternativa, aí o filhote vem, cheira a comida e começa a comer, larga a bolinha no chão e começa a comer. No que ele está comendo, sem que ele perceba com a outra mão eu pego a bola, escondo. Quando ele terminar de comer, eu dou um sinal e jogo a bola para ele novamente. Dessa forma, diminui-se a possibilidade de ele estabelecer uma conexão entre a aproximação dele e a retirada da bola que ele crê piamente que pertence a ele. uma outra alternativa, espero passar esse tempo, esfria um tempo, 5, 10, 15 segundos e de repente eu pego o meu filhote, levanto ele do chão, de forma que a traseirinha dele fique um pouquinho mais elevada que a sua frente. É uma tendência dos cães que estão com objetos na boca, deixarem esses objetos cair. E aí, quando ele deixou o objeto cair, na cabecinha dele ele não pensa que nós tomamos dele a bola ou o brinquedo. Ele pensa que ele perdeu o brinquedo. No que ele perdeu o brinquedo, a gente pode pegar e chutar a bola e retomar a brincadeira. Naturalmente, quanto mais feeling, quanto mais experiência tem a pessoa que lida com cães, com maior naturalidade ele vai desenvolver os procedimentos que sejam menos invasivos em relação ao filhote e mais facilmente nós conseguiremos criar uma relação de confiança nessa aproximação do filhote conosco. Mas, isso passa por uma compreensão de que o nosso relacionamento com o nosso cão tem que ser leal, tem que ser claro e o conhecimento das questões de aprendizado e de conexões, esse conhecimento vai ser de fundamental importância para que nós possamos estabelecer as conexões que nós queremos e as desconexões e as desconexões que também nós tentamos. Vamos então agora ao nosso quarto problema, esse aí é um problema muito simples que é muito comum que é o meu cão ataca outros cães. essa cena é muito interessante, tem até um post que roda a internet de um garoto um desenho tipo uma charge um garoto segurando um cão pequenininho e esse cão atacando um outro cão grandão e atacando muito feroz a sequência de desenhos atacando muito ferozmente esse outro cão e aí de repente a guia se rompe e quando a guia se rompe esse cão tem a sensação de que está livre e aquele ataque que é a expressão daquele ataque que era feroz o cão volta correndo para o seu proprietário e pede para ele segurar a guia dele de novo aí o proprietário segura o pedacinho de guia dele de novo e aí ele imediatamente volta a atacar. Todo mundo conhece aquele ditado me segura senão eu brigo. Isso é uma uma forma de contato e de comunicação mecânica física corporal mas que gera com o passar das repetições uma resposta comportamental. Então de fato existem cães com mais existem cães com menos com menor tendência para agredirem outros cães. porém independente da tendência individual de cada cão nós com o nosso proceder diante de cada situação podemos ou incitar os nossos cães ou inibir essa eventual tendência agressiva contra outros cães. um filhotinho como eu falei no tópico anterior ele tem muito mais insegurança com relação às diversas novidades que ele enfrenta no decorrer do seu desenvolvimento do que um cão adulto já experimentado um cão adulto experimentado esse termo que eu usei experimentado já diz ele já passou por experiências anteriores que fizeram dele hoje um indivíduo mais autoconfiante mas não só experiências o próprio desenvolvimento do seu sistema nervoso a mielinização de seus neurônios fazem com que ele tenha mais plenitude neurofisiológica para poder confrontar o seu meio ambiente mas o fato que o filhotinho é mais inseguro se ele é mais inseguro talvez seja esse o melhor momento para demonstrarmos para ele aquilo que nós não queremos mas ao invés de fazer isso o que a maioria das pessoas faz é uma cena muito comum a pessoa está andando com o seu cão numa praça pública e aí ele percebe a aproximação de outra pessoa com outro cão principalmente a longa distância há uma tendência de encorajamento desse filhote em relação ao próximo que se aproxima então ele começa a latir e aí no que ele começa a latir o proprietário se comporta sem querer incentivando-o a aumentar a agressão de que forma? Observem bem quando esse cão jovem começa a agredir o cão e por que que ele agride inicialmente nessa situação? Porque o outro está distante por estar distante ele fica mais corajoso e aí como ele está corajoso e ele esboça essa reação agressiva o proprietário por medo de algo pior tende a ficar tenso e puxá-lo para trás só que quando puxa ele para trás ele gera exatamente esse efeito que nas brincadeiras de adolescentes os adolescentes brincam dessa forma me segura senão eu brigo porque de fato durante um confronto durante uma briga quando mesmo o ser humano se sente seguro ele aumenta a coragem mas se ele for solto a coragem dele diminui muito porque ali naquele momento depende só dele e com cachorro não é diferente agora a grande questão é que não basta que a gente faça isso a questão é que isso normalmente é um comportamento repetitivo e aí esse cãozinho passa toda uma vida toda uma infância de formação do caráter dele toda vez que ele se depara com outro cão na rua o seu proprietário tem o mesmo comportamento que é de se ficar mais ansioso tensionar a guia e puxar para trás e na medida em que o outro cão também tem a mesma reação e o proprietário do outro cão também tem essa mesma resposta o outro cão também sobe o nível de expressão agressiva latindo mais e puxando mais e o cão de cá também late mais e puxa mais e quanto mais se aproximam mais o proprietário de um puxa para cá e o proprietário do outro puxa para o outro lado isso desencadeia um processo de ansiedade emocional e isso a gente pode compreender muito facilmente revendo todo o processo de antecipação de emoções no experimento de Pavlov que fez com que Pavlov inicialmente perdesse o controle do seu experimento isso está muito bem descrito no meu e-book gratuito que toda vez que o cão se depara com essa situação e cada vez de maneira mais antecipada essa emoção de encorajamento de agressão ao próximo ao outro cão que se aproxima aumenta isso vira uma reação em cascata vira um círculo vicioso da geração de agressão e quando chegar lá na frente vai ficar muito mais difícil de a gente solucionar esse problema devemos ter em mente que todo o comportamento que toma corpo que toma força que toma fluxo ele é muito mais difícil de ser retirado e muitas vezes a dose de negativo necessária para que a gente diminua esse ímpeto tende a ser muito maior devemos eliminar comportamentos indesejados antes que esses comportamentos tomem corpo ou antes que eles tomem força é uma coisa antes da gente entrar no método propriamente dito para tentar criar adequadamente o filhote para ele não desenvolver esse comportamento nós devemos compreender isso é uma visão que eu tenho desenvolvido nos últimos anos aprendendo principalmente com os europeus no Brasil nós não temos muita clareza disso mas devemos trabalhar para mudar essa nossa concepção hoje em dia vou usar um exemplo que talvez não seja o melhor exemplo para hoje em dia infelizmente atualmente as crianças inclusive têm achado que é normal agredir outros adultos às vezes uma criança procede errada na rua de maneira errada na rua aí um outro adulto vem chamar atenção falar que ela está errada e a gente ouve por aí eu tenho o verdadeiro asco disso a criança fala você não é meu pai ai de mim quando criança falar isso com meu pai e eu agradeço muito o meu pai ter se comportado comigo de maneira diferente do que hoje muitos pais comportam com seus filhos vivemos um mundo em que a relação de autoridade infelizmente é muito mal vista e essa é a grande causa de muitos dos problemas que nós vivenciamos mas essa relação da criança com outras pessoas e essa coisa que é comum hoje em dia de uma criança agredir outras pessoas mesmo que verbalmente deveria ser encarada por nós de uma maneira muito ruim isso deveria ser muito mal visto por nós e para muitas pessoas é um garoto chegar e xingar um palavrão para um estranho para uma pessoa adulta ou mesmo agredir verbalmente xingar uma pessoa adulta é ou deveria ser mal visto porém quando um cão late para outro cão ou late para outra pessoa na rua que diferença tem em termos de essência o cão está agredindo através de uma vocalização de uma verbalização aquela outra pessoa ou outro cão isso deveria ser visto por nós proprietários de cães como algo inadmissível é uma forma de agressão gratuita e agressão gratuita deveria ser inadmissível como corrigir esse problema isso é mais complexo depois que o problema está instalado o mais adequado é desenvolvermos hábitos para evitar esse problema e aí eu sempre oriento o pessoal que treina comigo o cachorro pequeno o filhotinho ele não tem muito ímpeto de agressividade na verdade ele tem mais expressão do que vai fazer do que chegar na verdade as vias capacidade de chegar as vias de fato tem gente que brinca que o filhotinho é igual um biscoito de polvilho faz mais barulho do que efeito então quando um filhote tenta agredir outro cão o comportamento que nós devemos ter é o contrário do que a maior parte das pessoas normalmente tem então não devemos puxar para trás porque isso está encorajando o cão no sentido contrário devemos aliviar a guia e deixar você não quer brigar vai lá brigar naturalmente eu vou fazer isso com em relação a um outro cão que eu tenha convicção que não vai causar dano ao meu cão e a outra pessoa também que vem ela tem que ter esse comportamento o cão dele agrediu meu dá guia porque cães que ainda são pequenininhos que são jovens eles tem uma tendência a insegurança muito maior do que cães que já foram formados e quando eles recebem o afrouxar de guia a coragem deles vai lá no chão esse é o momento que ele vai ter condição de interagir com o outro a chance de ter uma briga de verdade é muito pequena porque ele é um cão muito jovem e ainda não foi estimulado e dessa forma ele vai aprender a interagir e viver socialmente viver em sociedade é uma arte que nós devemos valorizar e desenvolver tanto desenvolver a nossa habilidade como desenvolver essa capacidade do nosso filhote em não agredir os outros isso é cultural também eu conclamo a todos como sempre a mudar essa nossa cultura e mudar a cultura inicia-se na percepção do quanto nós podemos estar errados eu enxergo dessa forma um cão que ataca outras pessoas ou outros cães gratuitamente deve ser encarado da mesma forma que uma criança ou um adolescente xingando uma pessoa estranha xingando um adulto na rua pra mim é uma coisa muito muito feia e isso é cultural nós devemos trabalhar desde a terra infância mostrando para o cão que o outro que se aproxima não é um eventual inimigo e sim um possível grande amigo e agora vamos falar do quinto erro mais comum só que agora é a minha percepção é uma coisa que eu verifico que as pessoas normalmente fazem e que não só em um ato ou outro isolado caso haja uma modificação na forma de agir vai gerar naquele ato isolado uma melhoria na comunicação no entendimento do cão mas também inclusive nas demais situações anteriores que eu citei a compreensão dessa falha que é comum vai facilitar a resolução de problemas ou a não criação de problemas é uma coisa muito simples que tem a ver com o que na teoria lá no no ebook eu descrevi como necessário para uma correta um adequado um adequado estabelecimento de conexões o que é é a utilização da guia como consequência negativa porém a utilização da guia como consequência negativa sendo ocorrendo antes da existência ou da emissão de um determinado sinalizador ou um comando verbal vamos tentar encontrar um exemplo uma vez no meu campo de treino um treinador tido como experiente pelo menos ele se considerava ele tinha um problema sério com o cão dele porque era um cão com muita energia com muita atitude com muita vontade e essa vontade saia do controle desse treinador e toda vez que esse treinador ia entrar no campo de treino o cão saia puxando e tentando arrastá-lo e aí o treinador tentava ensinar para esse cão a não fazer isso corrigindo dando um puxão com a guia a questão é que ele dava o puxão com a guia e depois falava junto aí o cão puxava de novo ele dava um puxão na guia e falava junto com esse cão ele nunca obteve sucesso porque era um cão especialmente energético mas vamos imaginar que ele continuasse com esse processo durante muito tempo e que fosse possível interferir de alguma forma no comportamento do cão poderia até interferir na expressão comportamental mas não dentro do sucesso imaginado por ele como que poderia interferir lógico né o cão toda hora que vai entrar no campo ele recebe um puxão na guia ele não tem a mínima noção do porquê que ele está recebendo esse puxão na guia e aí todo comportamento mal sucedido tende a diminuir a sua força de ocorrência a grande questão é que não é leal porque o cão não estava compreendendo porque que ele estava sofrendo esse desconforto com a guia porque o desconforto com a guia estava sendo emitido desferido sem que houvesse um comando anterior o comando era dado após lembrem lá no ebook que existem regrinhas para que haja uma conexão entre dois sinais uma regra é que esses sinais sejam emparelhados quais sinais sinais sonoros sinais visuais sinais olfativos sinais gustativos sinais táteis ou eventualmente sinais mistos ou seja dois sinais de origens sensoriais diferentes então em resumo tem que ter dois sinais diferentes a segunda regra esse emparelhamento deve ser feito dentro de um timing adequado no máximo dois segundos e meio ou três segundos sendo que após cinco segundos já não há mais conexão terceira regrinha a regrinha da repetição é necessário que sejam feitas N repetições quantas cada caso é um caso o importante é ter em mente que para que se feche um ciclo de aprendizado haja um número determinado de repetições de um emparelhamento de sinais que ocorram no tempo máximo de dois segundos e meio três segundos agora a quarta regrinha de ouro é a regra da sequência ou seja o sinal novo deve sempre ser apresentado antes do sinal velho e o sinal dado deve sempre preceder a consequência desse sinal vamos citar um exemplo imaginem vou contar uma historinha aqui uma historinha inventada a gente vai viajar para a casa de um amigo no interior e aí esse amigo tem muito tempo que a gente não vê e a gente promete visitá-lo e ele mudou para uma cidadezinha no interior uma cidade muito pequenininha a gente vai viaja nessa estrada e de repente a gente se depara sem perceber porque a estrada é sinuosa está escura sem iluminação sem sinalização o carro passa num quebra-mola ou na lombada e e causa algum dano para o carro mais à frente depois de alguns quilômetros no escuro a gente passa nessa lombada de novo e causa dano a esse carro depois da gente passar 5 ou 10 lombadas o nosso carro já arrebentou o cano de descargo escapamento etc o prejuízo foi tão grande que num próximo convite para voltarmos à casa desse nosso amigo nós teremos dúvidas né ou talvez nem queiramos ir na casa desse amigo aí esse nosso amigo percebeu e ligou e falou prezado você não voltou mais aqui estava querendo que você fosse aí e a gente fica com muita coisa até que a gente se abre não mas é porque aquela vez eu tive um prejuízo muito grande porque a estrada aí a gente não consegue enxergar os quebra-molas eu acabei batendo 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 estragou meu carro eu não consegui mal consegui reformar o meu carro agora e eu não posso ter o prejuízo de perder o meu carro agora porque eu estou com outra viagem importante marcada aí esse nosso amigo fica meio chateado e aí ele vai lá no prefeito daquele daquela cidadezinha e fala puxa vida prefeito nós temos que mexer nisso aí porque está sem sinalização deixei de receber uma visita aí uma pessoa que eu gosto muito e imagino que outras coisas podem estar ocorrendo que estão talvez estejam trazendo prejuízo para a nossa cidade e talvez comerciantes não estejam trazendo mercadorias etc vamos dar um jeito de criar uma sinalização para esses quebra-molas que são os redutores de velocidade aí o prefeito puxa vida que ideia genial você está certo eu vou sinalizar e aí o nosso amigo nos liga e fala fala comigo Max agora você pode voltar agora não tem problema está tudo sinalizado o prefeito colocou placas indicando quebra-molas aquela placa que tem o desenhozinho do quebra-mola que indica quebra-mola opa beleza então vou marcar no próximo feriado é antes da minha viagem importante mas eu passo aí e lhe faço uma visitinha e lá vou eu para visitar o meu amigo de noite no escuro e quando eu menos espero bato o carro no quebra-mola e dou aquele pulo mais à frente de novo mais à frente de novo aí eu começo a andar na velocidade bem diminuta porque eu não sei a que momento tem quebra-mola ou seja o meu comportamento diminuiu a intensidade porém de uma maneira desleal porque não me foi sinalizado que haveria um obstáculo redutor redutor de velocidade mas detalhe onde que está a sinalização aí eu fui procurar as placas foram colocadas 30 metros depois de cada quebra-mola eu vou ficar a vida inteira procurando placa vou passar nos quebra-molas e não vou reduzir a velocidade antes porque a sinalização veio antes da consequência será que foi um exemplo legal para a gente compreender eu acho que por mais que esse essa narrativa tenha sido esdrúxula ela tem muito a ver com essa questão do cachorro receber a consequência de determinado ato sem que lhe seja sinalizado a possibilidade dessa consequência antes isso não é leal quando o cão aprende a consequência nós emitimos um comando por exemplo junto e caso ele não ande junto ele recebe a consequência não estou aqui ensinando a metodologia tá pessoal eu só estou traçando uma figura de algo que pode ocorrer no seu dia a dia com o seu cão então antes de qualquer consequência negativa é fundamental e é leal que emitamos um sinal aviso dessa consequência dessa forma daremos chance para o cão e é necessário que haja um aprendizado prévio não é o meu objetivo entrar aqui nesse assunto no momento teremos oportunidades mais à frente para estudar detalhadamente como ensinar um cão a andar junto preferencialmente sem que haja necessidade da utilização de correção ou de ação negativa sobre o cão não é essa a minha forma normal de fazer só estou aqui usando esse exemplo como uma figura do que não deve ser feito sempre que formos utilizar algum tipo de correção com o uso do negativo isso deve necessariamente ser precedido da sinalização para que haja possibilidade do cão mediante a sinalização optar por fazer ou não e naturalmente um cão que aprendeu fazer o que é certo ele sabe que fazendo o que é certo ele vai receber uma consequência positiva depois disso ele tendo a compreensão de que se ele não fizer o que é certo ele vai receber uma consequência negativa e lhe for devidamente avisado através de um sinal ou um comando as coisas ficarão preto no branco e ele optará por fazer o que é certo então fica aí mais uma dica muito clara não use a guia antes de emitir inicialmente um sinal claro daquilo que você quer para o seu cão mais um exemplo o meu cão vai fugir de mim eu estou com a guia eu não vou dar o totózinho o puxãozinho na guia eu primeiro chamo o nome dele Rex dou o totózinho na sequência do nome Rex aí com repetições 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 será possível que num determinado momento ao falar Rex antes mesmo que eu seja capaz de dar o puxãozinho na guia ele se prontificará a vir correndo até mim nesse momento já não mais será necessário a utilização do contato negativo então pessoal mais uma vez eu queria agradecer a paciência e atenção de todos vocês espero que tenham gostado dessa aula e fica aqui o convite para que não percam a nossa próxima aula também peço por favor que não deixem de colocar o comentário aqui embaixo para que nós possamos compreender melhor os seus anseios e melhorar cada vez mais a nossa forma de comunicação e os assuntos que mais interessam aos nossos espectadores do contato depois O que é isso?